e mais um vídeo agora nós vamos lá para o rancho o rancho fica em aracanguá o rancho em aracanguá é mas é lá a cidade que eu confundo aracanguá com major prado major prado é isso mesmo major já comente deixa o like eu vou poder ajudar o 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